O que aconteceu nessa lila, nessa história de Hanuman? Hanuman, ele viveu há 10 mil anos quando o senhor Rama veio para a terra. E Hanuman tem um papel muito importante em muitas histórias do senhor Rama. Quando o senhor Rama estava exilado, por muitos anos, por 14 anos, muitas coisas aconteceram. Até cita que a esposa dele foi raptada por um demônio chamado Ravana e aconteceu uma grande guerra de Lanca. E Hanuman tem um papel essencial nessa guerra. Quando o Rama matou o demônio Ravana e voltou para a sua cidade, Ayodhya, que é onde a gente foi com o nosso Maharaj, teve uma grande festa que deu origem a um festival que acontece até hoje na Índia, que se chama Diwali, ou Dipavali, que é o festival da vitória, da luz sobre as cerdas. E quando o Rama voltou, fez uma grande festa. Uma festa enorme aconteceu no reinado dele. E aí, todos que estavam presentes naquela Assembleia ganharam presentes de Rama. Rama e Sita estavam dando joias, estavam dando roupas finas para todos os convidados que chegaram para celebrar a volta deles para o reinado. Quando chegou a vez de Hanuman, ele ganhou um colar de pedras preciosas, pedras que nunca ninguém tinha visto antes. Aí Hanuman olhou, olhou para aquelas pedras. Aí, na frente de todo mundo, ele jogou no chão e as pedras se espalharam. E todo mundo falou, ah, só podia ser um macaco mesmo fazer uma coisa dessas. E começaram a rir de Hanuman. Até que Sita, a esposa de Rama, falou, ah, Hanuman, por que você jogou no chão? É um presente de Rama. Aí ele disse, Sita, eu procurei, 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 mas eu não vi Rama em nenhuma dessas pedras. Se algo não tem Rama ou o nome de Rama, qual que é a utilidade disso para mim? E aí todo mundo continuou zombando dele, ah, é um macaco mesmo para se comportar dessa maneira. E aí Rama falou, ah, vocês se enganam muito. Vocês não sabem quem é Hanuman de verdade. E aí Hanuman, então, entrou em meditação, como é a pose que ele está aqui. E rasgou o seu peito e mostrou para todos que a sua veidade adorada, Sita e Rama, reside eternamente em seu coração. Então ele é o servo perfeito de Rama. Nas outras formas que ele aparece, geralmente ele está com o joelho dobrado e o outro pronto para levantar. Porque ele está sempre pronto para servir. Então Hanuman é o exemplo perfeito do serviço devocional ao Senhor Supremo. Go Binda, Go Binda Hari